Eu acho que chega um momento da vida que a gente não é mais feliz completamente, a gente aprende que a vida é muito dura, que a gente fica pensando muito em dinheiro, acaba esquecendo de coisas essenciais, que é a criação, que é a capacidade que a gente tem de criar conceitos morais e se transformar, se transvalorar. A Criação